Pelo menos eu trabalho para um barão. Mas eu ganho salário e tenho comida em casa, né, Minerva? Porque nem conta na venda do seu Elias, ele tem... Minerva foi atrás das latas de caldo vega e quem diria, encontrou o amor. Minerva. Por isso, o rei dos disfarces foi forçado a entrar na pele, ou melhor, na espiga do sábio Sabu Gosa. Ao fim, Saras, Minerva. Quantos pica-paus, o Saci e Crocotó procuram a Lê. Suasa já tá boa, por que você não voa logo de uma vez? O anjinho já levantou o voo e Romãozinho já convenceu o amigo celestial a fazer uma maldade. Roubar as flechas do cupido. Quer dizer, uma criatura que esteja precisando de amor no coração. Dessa mata entendo eu, Tutu Marambá. Vai cantar de galo na tua área. Desconda, desconda, desconda. Aqueles monstros brigões. Sabiraca! Preparar. Apontar. Eu não sei pra que serve esse par de asinhas nas suas costas. Eu duvido que você consiga levantar mais de um palmo do chão. E pra que serve esse seu focinho de porco aí, hein, hein? Hein, Tutu Marambá? Eu já sei. É pra dar gosto em feijoada. Se a sua risada é a coisa mais linda quando sai da sua boca. É música para os meus ouvidos. Que palhaçada é essa, Tutu Marambá? É um fogo que arde sem se ver. Uma ferida que dói e não se sente. Ai, eu nunca senti isso na minha vida. Eu tô sentindo é o teu cheiro de fodre. Tô sentindo na fuga. Eu tô sentindo. Gente, é o fogo que arde sem se ver. É uma ferida que dói e não se sente. Eu nunca senti isso, tá? Agora, esses monstros não vão mais brigar. Seu namorar! Cuca e Tutu marambá namorando. Quero ver como é que isso vai acabar. Você acha que eles vão se casar? Com certeza. Cuca de véu e Grinaldo... Vem cá, Aleluia. Por que as flechas do Cupido têm cores diferentes, hein? Por quê? Cada uma provoca uma emoção diferente. A vermelha é do amor, a preta é do ódio e a amarela é do medo. Ódio? Medo? Nós vamos aprontar muito com essas flechas. O que é aprontar? Aprontar é fazer o bem. As pessoas adoram quando a gente apronta. É uma brincadeira que todo mundo gosta. Então eu também gosto muito de aprontar. Mas pra gente aprontar de verdade, a gente precisa de um lugar mais movimentado, mais cheio de gente. Vamos procurar esse lugar? Vamos! Poxa, nem sinal desse elemento anjo, viu? Quer dizer, elemento não, né? Que anjo é um ser celestial, né, Lúbice? Mas, pô, nem uma pegadinha, nem uma pena. É, então tem pena? Tem, tem pena, claro. Claro que tem pena. Tem, quer dizer, tem asa, né? Pode até estar aqui na árvore agora. Peraí, peraí, solta meio, peraí. Como é que você vai pegar lá em cima da árvore? Ué, vou, é, com a mão, sim, ó. Peguei aqui. Com a mão, é? É, com a mão só. Vamos ver se eu vou conseguir encontrar o fujão, né? Tá certo, tá certo. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos aproveitar e vamos procurar junto, hein? Fechado. Vamos, vamos, vamos. Vamos juntar as forças. Chute! Ah, meu caro, né? Já vi que tem caçador na mata. Mas acho que eles não vão muito longe, não. E aí, Sassi, encontrou ali? Viu o delegado? Viu o coronel? Mas anjinho que é bom, né, Cassi? Agora me ocorreu uma hipótese. E se o menino Romãozinho não trouxe o aleluia para o capoeirão? Ai, Viscondão, deixe essa sua hipopótese para depois. Porque o que eu estou vendo agora com os meus olhinhos de petróleo é uma coisa que só pode ser um rastro. Rastíssimos! Deixa aí. Perimos! De mãos dadas? É claro que eu conheço o Galdo Vega. Esqueceu que eu entrei no videogame do Pop Man? Sim, no videogame. Claro, como é que eu poderia esquecer do videogame? Eu estava apenas fazendo um chiste. Muito estranho essas latas terem aparecido aqui no Arraial, né? Como será que isso aconteceu? Bem, eu devo lhe confessar que eu mesmo as trouxe. Sim, eu queria afastá-la dos animais do sítio e por alguma razão elas se extraviaram. Caso resolvido, então. Então, você não acha perigoso essas latas aqui no Arraial? E se caírem em mãos erradas? Ah, concordo. Em número, gênero e grau com você. É por isso que estou aqui para levá-las de volta ao meu laboratório, onde irei dispensá-las de uma maneira assim mais segura. Ah, mas não precisa ter tanto trabalho, não, Visconde. Eu mesmo destruo essas latas. Agora, agora. Pronto, Visconde. Agora não precisa mais se preocupar com o Caldo Vega. Ah, vejo que não, não preciso mesmo. Ora. O que aconteceu aqui? Que sujeirada é essa? Desculpa, dona Milda, mas eu tinha que destruir as latas do Visconde. Eu não quero nem saber. Você conhece a regra. Sujou, tem que limpar. Eu adoraria ajudar, dona Milda, mas eu preciso organizar o torneio Shaolin Tukanense. Dona Milda, o homem sábio é aquele que sabe a hora certa de dar no pé. O chique é sempre salvo pelo gongo. Vem, com licença. Seu Visconde, por favor. Pois não. O senhor me desculpe, mas se as latinhas são suas, a sujeira também é sua. Visconde. Ah, sim, as latinhas são minhas, não é? Por favor. Vamos, vai limpando. Vai limpando, seu Visconde, vai limpando. De contas, as minhas queridas... Latinhas. Latinhas. Isso, vai limpando. Então, finhas, não é? É, é. Eu... Pois não, seu Visconde, vai limpando. Pirima, tudo bem? Ah, Sassi... Ele não é um encanto. Quixa, amigo, tudo é isso, hein? Esses tubos aí não eram inimigos estomacais. Perdão, mas naturalmente a Marquesa deve estar querendo dizer inimigo, figadal. Pessoa por quem se nutre um sentimento rancoroso que, em sentido figurado, vem das vísceras. Mais precisamente, do fígado. Não! Sem o bolo rado, estou querendo dizer inimigo estomacal mesmo. Daqueles que chegam até a dar um brulho no estomacal. Cuca e Tutu Marambá, que viviam brigando, agora estão com essas caras de apaixonadíssimos. Um pelo outro e o outro pelo um. Ela não é a coisa mais linda desse mundo. Você que é. Não, é você. Você. Aí tem coisa. Nunca vi assombração namorar. Ah, o amor é lindo. Ah, o amor é lindo. Pode até ser, mas eles são feios. Bem lindos ou feios, deixamos os pombinhos arrulhando. Nós temos que voltar a procurar as pistas do Aleluia. Xing, achas mesmo que este torneio de Shaolin vai dar certo? Me parece uma ideia um tanto violenta. Claro que não, padre. Ao contrário. A arte Shaolin é um instrumento poderoso. Modifica profundamente as atitudes, eleva os espíritos e conduz para o verdadeiro sentido da vida. Benção, seu padre. Então, Xing, quero saber eu se esse torneio pode estragar minhas unhas, né? Porque ontem mesmo foi manicure. Ai, não quero desperdiçar o serviço. E eu acho que é melhor eu prender o cabelo, né? Será? Se bem que o movimento do cabelo durante um golpe deve dar um charme. Um charme mesmo. De facto, Xing, a arte Shaolin faz com que as pessoas percebam o verdadeiro sentido da vida. Deus abençoe vocês. Pode, 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 pode. Xing, vem aqui. Se você quer que a unha, eu não te ajude a unha. Não, não, não. Tá, sim, gente. Pronta que sai da terra. Caminho que cruza o chão. Faz o delegado e o coronel se perder no capoeirão. É, seu delegado. Daqui a pouco o dia acaba e a gente não achou foi nada. Eu preciso voltar para o arraial antes de anoitecer, viu? Carmo. Onde é que está essa trilha? Não se preocupe, não, seu delegado. Não se preocupe. Eu conheço o capoeirão com uma parma da minha mão. Ah, é? É, sim, senhor. A trilha é por ali, ó. Ali. A trilha. É. Já passamos lá? Tá. Até. É, já passamos aqui, ó. É ali, ó. Desculpa. A trilha é por ali. A trilha, também. Já passamos? A colar. A colar não passamos também, não. A colar. É. Ó, seu delegado, quer dizer uma coisa? Eu me perdi na parma da minha mão. Ai, iam, 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 iam. Ai, iam, iam. Ai, iam. Alô, meu Deus. Nara, viu? Cadê o Alôzinho? 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 O resto acaba aqui. Será que uma fera comeu o anjinho e o capetinha? Ai, saci. Vira essa boca pra lá. Acredito que Aleluia e Romãozinho tenham simplesmente voado. Como é que você sabe, Visconde? Elementar, meu caro Pedrinho. Eis aqui uma prova inequivocada. Essas são as ataduras que tio Barnabé colocou na asinha quebrada de Aleluia. Então o Ale ficou bom e já pode voar. Será que ele voltou para o céu? Tira, pequenos gafanhotos, é chegada a hora. Eu quero que vocês ataquem pelas laterais e cheguem rápido pela inédita de fundo. Eu também quero que vocês se concentrem em cada movimento. Nós vai acabar com o senhor com o golpe do cauda da tigre. Seu Elias, o único golpe que o senhor sabe da mesma é o da mão de vaca. Agora o problema é que esse golpe só funciona lá no Vendinha. Seu Elias, seu Libério, é melhor parar com essa palhaçada. Era isso que eu queria. Muita gente. Opa, vamos aprontar muito. Para dar início ao torneio tucanense de arte Shaolin, eu chamo os lutadores que farão o primeiro confronto do dia. Elias! Elias! Libele o Sam! Vai, vai, senhor, engole seu peruque dojenta! Seu Elias, eu vou ler a massa que nem massa de esfirra. Vamos ali, hora de entrar em cena. Ué, você vai lutar? Não, eu vou impedir essa gente toda de lutar. Eu só dou uma flechada nesse povo que eles começam a se amar e desistem da luta. Puxa, uma boa ação! Coisa de anjo da guarda! Isso mesmo, de guardanapo. Ah, eu acho que eu despistei aqueles malditos insetos. Ah! Nossa, que gritaria é essa? Monstros, dona Beta, monstros! Esse planeta está dominado por monstros. Monstros, que monstros? Escuta, escuta! São eles! São eles ou são eles? Não são eles, são elas! Moscas! Moscas não fazem nada, Crocotó! Olha, se você pretende ficar na terra, é bom superar esse medo de inseto. Não, não, impossível, dona Beta! É mais forte do que eu! Olha, dona Beta, eu não vou ficar aqui mais muito tempo, não. Eu quero voltar logo pra barriga do meu dragão. Espera um pouco. Você não se incomoda que a gente te chame pelo apelido, não é? Não, por quê? Dizem que quando uma borboleta pousa na gente, é sinal de sorte. É borboleta, borboleta! Por favor, olha o que a gente achou lá na mata. As ataduras do anjinho. Será que ele está completamente curado? Sim, as ataduras, o sumiço do anjinho, tudo indica que sim que ele esteja curado e voando livremente por aí, dona Beta. Ótimo! Isso quer dizer que eu vou poder ir embora desse planeta infestado de insetos e voltar pra barriga do meu dragão. Pois escute aqui, senhor Crocotó, fique sabendo que antes de voltar pra aquela poça quentinha do seu dragão, nós temos que encontrar o Alê. Ah, pera, não, eu acho que é por aqui, já sei. É, não, quer dizer, bem que eu acho que a gente já passou por aqui uns 20 vezes, viu? Eu me lembro de uma vez, lá pelos dias de 1932, eu estava numa mata, no Amapá, mas eu acho que o delegado, era uma mata tão fechada, mas tão fechada que tinha até porta pra entrar e pra sair. Vem que a mamãe falou pra não ficar andando sozinho por aí, viu? Vamos sozinho, e eu aqui? Esqueceu, é? E adianta alguma coisa? Tem que voltar pra Raiar onde tiver que anoitecer, gente. Hum, tem medo escurinho, né? Eu sei como é que é. É, medo escurinho. Lupicínio bem me quer. Lupicínio não me quer. Lupicínio bem me quer. Lupicínio bem me quer também. Lupicínio não me quer. Lupicínio bem me quer. Nossa, chefe, mas que cara de derrotada é essa? Com a dona miúda. A dona miúda te derrotou? Ela me obrigou a fazer uma faxina completa na delegacia. Ai, chefinho, quem te viu e quem te vê passando rodo, hein? E o caldo velho? Ficou no rodo. Aquele xina maluco destruiu todas as latas. Tem caldo velho por todo lado. Ai, 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 que pecado. Mas bola pra frente. Quem é que precisa dessa bodega de caldo velho? Eu preciso. Esqueceu da cuca? O que que tem a cuca? Eu tô devendo um anjo pra ela. Se eu não pagar a dívida, a cuca vai pegar. Ah, relaxa, chefinho. Quem sabe até ela já esqueceu. O quê? Aquela jacaroa deve estar observando a gente. Agora. Agora? Deixa de paranoia, chefinho. Como é que ela poderia fazer uma coisa dessas? Por acaso, existe alguma câmera escondida por aqui? Ela é uma bruxa, Minerva. Ela vê tudo pelo caldeirão. Tudo? Ai, mamãe, não faz assim. Ô, mestra, mestra. O que é, seu frango de espaço? Ei, calma. Vem ver uma coisinha aqui. Eu espero que seja muito importante pra você incomodar o meu pesadelo, o meu monstrão. O quê? Monstrão? Ih, mas que história é essa? É o amor. Ih, papo Maria. Que mexe com a minha cabeça, me deixa assim. Ih, a mestra viu o urubuzinho verde. Tá apaixonada. Quem será o infeliz, hein? Onde está a minha rainha de todas as coisas feias? Cadê o seu olho no espinho, não? Não é possível. Meu tutozinho com torresmo. Que espinhos mais horrorosos. Ai, onde é que eu amarrei, meu burro? Tanto lugar pra ficar, eu vim parar com ele. Você merece, minha jacaroinha do papo furado. Ai, não tô entendendo nada. Isso que eu tô vendo tá acontecendo mesmo. Claro que tá, seu urubuzinho de cruzilhado. Calma, calma. E nós seremos infelizes para sempre. Se Deus quiser. Deixa esse cara de ferterro furado pra lá. E vamos curtir o nosso amorzinho. Papo de ladeira mesmo. Deixa a galinha também. Dói, essa coisa dói. Se machuca, se maltada. Ih, vem. Ai, não tem fé de você. Me quer ver. Como eu sou infeliz. Como eu sou infeliz. O anjinho? Ele não tá aqui. Tem certeza, São Jorge? Tá duvidando da palavra de um santo? Ou alienígena? Não, 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 longe de mim. Mas o senhor procurou direitinho? Viu se ele tá assim, atrás de uma pedra, numa cratera, hein? Eu teria visto. Não sei. Não sei, sei lá. O senhor já tem uma certa idade, né? Quase dois mil anos. Os olhos já não são os mesmos. Eu vou fazer o seguinte, São Jorge. Eu vou dar um pulinho aí. Ajuda o senhor. Tá bom assim? Tá? Eu já disse que ele não está aqui. E se ele não está aqui... E não está com você... Isso significa que você perdeu, anjinho. Sim, sua santidade. É, eu falhei, eu falhei. Eu não sirvo pra isso. Aliás, eu não sirvo pra nada. O meu lugar é na barriga quentinha do dragão. Ai, que saudade. Nem pensar. Você vai ficar aí e encontrar o anjo. Não, não, não. Mas eu não quero ficar aqui, não. Esse planeta é perigosíssimo. Cheio de insetos. Vai, manda passagem. Me deixa voltar, vai. Eu quero voltar, eu quero voltar. Não, não e não. E ai de você aparecer aqui com as mãos abanando. Se isso acontecer, você vai conhecer toda a minha ira santa. Mas, mas... Desligou. Ai, pelo menos agora a gente já sabe de uma coisa. Que o alê na lua não tá. Bem, isso nos faz voltar a estacazela. Oh, onde foi parar o meu anjinho? Hora de ser, meu amor. E acabar com essa luta. Posso fazer isso? Não sei. Ah, vai só um pouquinho. Foi eu que tive a ideia. Por favor, vai deixar. Tá bom, mas só essa flecha aqui. Valeu, irmãozinho. Mas eu não vou usar essa flecha aqui não. Toma. Por quê? Vamos usar outra. Você vai ver. Espera. A flecha amarela é pra... Está sem ver o alvo. O que foi que você fez?